E no próximo capítulo de Renascer, um milagre acontecerá. Maria Santa voltará dos mortos para amamentar João Pedro. José Inocêncio viverá a maior tristeza de sua vida. O coronelzinho perderá a sua amada após uma complicação no parto do quarto filho do casal. O fazendeiro ficará tão transtornado que não aguentará ouvir o choro do bebê. Eu já disse, dê leite de vaca mesmo e tira ele lá do meu quarto e faça ele parar de chorar. Berrará José Inocêncio aos prantos. O fazendeiro rejeitará o filho e após isso, o bebê será levado para a casa de Deucleciano e Morena, que cuidará do garotinho como se fosse um filho. Morena não aguentará de felicidade. A mulher se apegará ao bebê. Ela que perdeu seu filho e não podia mais engravidar. Ficará radiante. José Inocêncio enterrará Maria Santa aos pés do Jequitibá, onde ele plantou seu destino. Nesse lugar um dia eu plantei o meu destino e a minha vida, e hoje estou deixando aqui parte dela. Falará José Inocêncio diante do túmulo de Maria Santa. E ao chegar do velório da esposa, ele se debruçará no portão de sua casa. E chorando muito, ele deitará sobre as escadas. Inácia correrá para dar apoio ao patrão e falar sobre a criança. E agora, o que vamos fazer com o bebê? Está chorando com fome? Perguntará Inácia. Dê leite de vaca mesmo, mas tira ele lá do meu quarto. E eu levo para onde? Leva para o seu quarto. Só tira ele do meu quarto e faça ele parar de chorar. Berrará José Inocêncio. Inácia correrá para dentro e preparará uma mamadeirinha de leite e o bebê tomará. Ele se acalmará. Em seguida, a empregada reclamará para Jacutinga. Ele não quer nem ver o filho Jacutinga. Está de um jeito que dá pena. Eu sei, Inácia, eu sei. Deus dá jeito para tudo, viu, Inácia? Dirá Jacutinga. E Inácia perguntará de que foi que Maria Santa morreu. E dona Jacutinga dirá que a mulher teve uma hemorragia. É por dentro, Inácia. Como a gente podia imaginar, ela nunca se queixou, não é? Vai falar Jacutinga. É verdade. Ninguém teve culpa, Jacutinga. Deve ter chegado a hora dela, não é mesmo? Dirá Inácia. A cena já cortará para Deucleciano chegando em casa com o bebê. Nossa senhora, o que é isso, homem? Perguntará Morena. É o filho do homem. Ele não quis, ô moleque. Falará Deucleciano. Flor que estará do lado ficará espantada e falará que é uma barbaridade. E Ju Pará ainda falará que o patrão diz que o bebê matou a mãe. Ele queria que Padre Santo, uma Jacutinga, levasse. Então eu pedi ele para a gente, Morena. Morena ficará radiante de alegria. Ela acolherá o garotinho como se fosse seu filho. Ai, pelo amor de Deus, deixa eu ver o bichinho. Que coisa mais linda. Deus do céu. E Deucleciano dirá que imaginou que a esposa ia gostar. Morena dirá que era tudo o que ela queria nessa vida. E ainda mais, filho da Santinha. E Ju Pará dirá que agora o bebê é do casal. É como eu não podia ter mais filho. Deus me deu essa riqueza. Morena chamará Flor para o quarto para cuidar do bebê. Flor entrará no quarto e Morena estará amamentando o bebê em seu peito. O que você está fazendo, Morena? Oxente. Dando de mamar para ele. Flor perguntará se ela tem leite. Não tinha, Flor. Mas agora tenho. Ele estava chorando demais, Flor. Aí eu botei ele aqui no peito para ver se acalmava o pobrezinho. E ele começou a mamar feito um bezerro. E o leite veio, Flor. Eu estou mais assustada que você. Dirá Morena. E na casa de José Inocêncio, Deucleciano comentará com o patrão o que aconteceu. Um milagre na casa dele. E José Inocêncio não vai querer saber. E começará a encher a cara de cachaça. Inácia aparecerá na sala e falará para o patrão se alimentar. Ou morrerá de fome. E José Inocêncio dirá que morrerá de tristeza. Então Inácia dirá que ela pode ser uma pessoa ignorante e sem estudo. Mas o que o patrão fez colocando o menino para fora de casa antes mesmo de cair o umbigo. E que Maria Santa morreu para que o filho pudesse nascer. E que tanto é verdade que o espírito de Maria Santa estava indo na casa de Morena para amamentar o filho. E Inácia ainda dará uma lição de moral no patrãozinho. Você me desculpa a sinceridade. Mas um homem com a sua inteligência fazer o que você está fazendo com aquela criança é uma covardia. Uma ignorância. Após isso José Inocêncio baterá na porta de Deocleciano para ver com os próprios olhos. Cadê o moleque? Morena dirá que acabou de mamar e dormiu. E José Inocêncio perguntará se é mesmo verdade essa história. E Morena confirmará. O coronelzinho perguntará como que se explica isso. E Morena dirá que é providência divina. A mulher também dirá que sente a presença de Maria Santa. Toda vez que vai amamentar o menino. José Inocêncio dirá que foi uma boa ideia ter levado o menino para lá. E Morena já assustada perguntará se ele vai querer levar o bebê. Quando ele parar e demamar sim. Ah não o senhor rejeitou ele. Não quis o menino. Dirá Morena. Eu sei mas aquilo foi uma ignorância minha. Eu já estou arrependido. E dou graças a Deus dele estar em boas mãos. Morena entrará em desespero. Pois já ama a criança como se fosse dela. Ela dirá que Santinha deu o filho para ela. Toda vez que ele chora de fome. É ela que aparece para dar de mamar para ele. É de onde vem o meu leite. Dirá Morena. José Inocêncio dirá que sabe. E é por isso que ele está lá. Ele também dirá que sonhou com Santinha. E que a mulher pediu para que ele levasse o bebê embora para casa. Morena começará a chorar. E Inocêncio dirá que Santinha pediu para que Deucleciano e ele batizasse o menino. Porque afinal de contas madrinha é uma segunda mãe. E ainda dirá que Morena vai escolher o nome do menino. E Morena dirá João Pedro. E José Inocêncio concordará. Haverá uma passagem de tempo e João Pedro continuará sendo rejeitado pelo pai. Que mandará os irmãos estudar em um colégio na capital. E João ficará na fazenda. E logo após José Inocêncio levar os filhos para a capital. João Pedro ficará revoltado e irá para a mata procurar o facão do pai enterrado no pé de Jequitibá. Ele encontrará o facão, mas não terá coragem de desenterrá-lo. Com medo que o pai morra. E mais tarde ele confessará para o pai que encontrou o facão. E José Inocêncio dirá para João não ir mais lá no pé de Jequitibá.